A CIDADE NO BRASIL 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 Joga... Joga a sua vez. É minha vez? É a sua vez. Já faz tempo. Você não tava pensando na jogada? Ah, não. Desculpa. Não, então vai. Aqui é a sua vez. Tá bom, vou jogar. Não, Doroteia, no caso não. Você não pode ir para trás. No jogo de Damas você vem para frente. Tá? Eu já te falei isso. Algumas vezes eu repeti um pouco. Foi, foi. Pode ir. Ok. Isso. Doroteia, novamente, você não pode ir para trás. Ah, não? Você tem que vir aqui para frente. Tá. Ah, eu já repeti isso. Algumas vezes mais essa. Ah, vai? Joga, é. Ah, tá bom. Vai. Tá, escolheu essa. E... Doroteia, ao contrário, é... Aqui não. Você tem que vir para frente. Vai que... Ah, entendi. Ah, entendi. É, na minha direção. Entendi. É meio diagonal e aí parece... Tá, isso. Se posiciona assim. Você prefere. Agora vai. Entendi. Então vai. Ok, 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 ó. Aqui. Para frente. Perfeito. Ele soltou a peça. É a minha vez. Fez certinho. Foi para frente. Agora, lá vai o grande Ludovico. Oh. Ele pega a peça e... Shlepte. Ah, comi a sua peça. Ah, Ludovico. Oh, Ludovico. Desse jeito não dá. Ah, assim você vai ganhar. Não é só isso. Porque eu cheguei na última casa. Minha peça vira uma dama. Super poderosa. Ainda um monte. E é a sua vez. E vai. E vai. Você está cercada, dona Teia. Lá vai. O grande Ludovico outra vez. Comer a peça. Hã? Oh. E... Shlepte. Ih, menino, menino, menino. Eu agradeço. Bom, isso significa que... É sua vez de novo. Vai, dona Teia. Vai. Vai. Ótimo. Perfeito. Já. Soltou. É minha vez. Ah, vai. O grande craque. O especialista. Ludovico. Comendo mais uma peça. Uop. Rápido. Eu tenho que comprar minha pecinha. Ah, tá bem. Tá, tá, tá. Muito bem, muito bem. Querida. O jogo ainda... Ainda segue. Vamos. Coragem. Ânimo. Ainda falta uma jogada. Vai. É a sua vez. E... Tá, vai. Ai, Ludovico. Oi. Eu não tenho nenhuma pecinha pra comer. É... Tenho um monte, mas agora não consegue comer nenhuma mesmo. Infelizmente... Não dá. Pode jogar. Pode jogar. Pode jogar. Maravilha. Doroteia. Olha, preparem-se porque a dama, ela pode comer de longe. Então, o jogo vai terminar. O que? O que? O que? O que? O que? Você tá maluca? O que que você fez? Olha o que você fez. Você atrapalhou tudo. O jogo nem terminou. Não terminou porque alguma coisa acabou de começar. Acabou de começar o quê, Doroteia? Se você acabou de terminar o jogo assim antes da hora. É o quintal da cultura. Olha lá o pessoal. Olha, não mude de assunto. O que que tem a ver o quintal com o... Ih! O pessoal tá ali já. Então! Doroteia, olha. Eu não vou dar um vexame agora. Ai, que bom. Tá, porque eu vou cumprimentar o pessoal. Ok, então vamos lá. Sorte sua. Oi, pessoal! Que beleza! Oi, não basta. Tem que ser o nosso cumprimento especial. Que rola! E... Ah, ah, eh, 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 ah, ah. Uh! Que legal! Que vocês chegaram! Ainda bem. É, o quintal está começando com muita esportiva. É, e muita brincadeira. É, muita... Aproveite! Isso aí. Doroteia, agora você pode vir aqui ao meu gabinete, que eu quero dar um vexame com você. A gente vai, mas a gente volta Até já Que absurdo Como é que você pode ter jogado tudo Eu ia acabar o jogo, isso é falta de esportiva Você que sabe que a gente tem que jogar junto Não pode jogar tudo Olha, eu estou apurado Que inconvórdia Que absurdo